Ah, é que eu sou do Pink Man e tô batalhando aqui por uma vaga nos azuis. Deve render um dinheiro, né? Fica rico, fica. Vim lá de Ouro Verde, uma cidadezinha de 7 mil habitantes, sabe? Não tem ninguém lá direito. De um dia pro outro eu fiz um vídeo. Era tão casero que era dentro da cozinha, pra não ter erro. Eu fiz um flashmob na Avenida Paulista, eu não toco percussão. Eu falei que tocava, isso eles vão ver. Não quis mentir muito. Quer dizer, menti, né? Falei que não percussão. Aí, acaba? Hoje eu não fiz, não entrei. Eles descobriram que eu não toco. Você fica de carlinhos, brau. Estou aí! Passou no teste, passou no outro, passou no outro. Chego no último, cara, emocionadíssimo. Você passou, volta amanhã. Aí eu... Ah, eu já sabia que ia ficar. Eu olhei assim, eu vi um yes no meu nome. Nunca conheci nada em São Paulo. Agora que eu vou resolver aí. Bata o palma. Eu quero ser um glumente, por favor, deixa eu dormir aqui. Tiptock. Point. Tiptock. Pô, 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 pô. Eu olhei assim pra eles, futuros patrocos. Ele me arrumou um lugar pra eu dormir, que era a casa do amigo dele. Eu peguei e chamei e levei ele junto. Eles ligaram no meu celular primeiro, falou que eu tava dentro. Aí a gente que acordou todo mundo que tava na república, pra eu pedir desculpas, só isso, mãe. Dane-se, eu sou um glumente. Depois ele vai ter orgulho de falar isso. Ah, o Blumen esqueceu uma cueca aqui, ó. Esqueci, esqueci lá. Acho que hoje o Brasil, pro Blumen, é um laboratório. O Blumen quer conhecer o Brasil. Quem é o Brasil?